Se você entrasse em um hospital do século XVIII, em um hospital medieval, em um hospital do século XX, você veria mudanças drásticas na forma como se faz medicina. Se você entrasse numa indústria no século XVIII, no século XIX, no século XX e agora no século XXI, você veria mudanças drásticas na forma como se fabrica produtos. Se você entrasse em uma universidade na era medieval, no século XIX, ou agora no século XXI, você veria praticamente a mesma coisa. Pessoas sentadas em cadeiras ou mesas, uma lousa e um professor lá na frente, anotando coisas para que as pessoas copiem ou fazendo discursos para essas pessoas. A gente ainda não foi capaz de reinventar a educação. O mundo todo mudou. A medicina mudou, os transportes mudaram, a liquidez entre nações e moedas cresceu exponencialmente. A educação precisa mudar. Eu vivo muito no meio da educação. Eu sou professor, eu me sustento como empreendedor, mas eu me divirto e eu me apaixono e eu me realizo como professor. Eu aprendi quase tudo que eu sei para o meu dia a dia profissional, trocando informações com outros profissionais da área. Eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi na pós-graduação e eu não aprendi em cursos. Eu aprendi foi mesmo fazendo. É lógico que eu fui buscar alguma base teórica para isso, para melhorar aquilo que eu fazia. Mas a fama de se ensinar e de se aprender mudou. Quando eu vejo a minha filha, a minha filha frequenta a mesma escola que eu frequentei. Eu estudei naquela escola por 15 anos, dos 3 aos 18, me formei e 20 anos depois está lá a minha filha de volta à mesma escola. Alguns dos professores são os mesmos. As metodologias de ensino são as mesmas. Ah, mas tem algumas aulas com iPad. Sim, tem algumas aulas com iPad, mas isso não muda a educação da minha filha. Isso não muda a capacidade que a minha filha vai ter de daqui 7 ou 8 anos, quando ela estiver iniciando a vida adulta dela, de lidar com o mundo atual. E eu tenho visto alguns pensadores do mundo atual apontando que o próximo grande unicórnio no mundo vai existir na área de educação. A gente vê grandes iniciativas mundiais. O Coursera, a Udemy, a Khan Academy, o MIT tem estudos nessa área, Harvard tem estudos nessa área, Stanford tem. Grandes empresas mundiais estão olhando para isso, como o Google, mas ainda não existe um novo modelo de como a educação deve funcionar a partir de agora. É um tema que toma praticamente todo o meu tempo livre. Eu passo pensando nisso, ou conversando sobre isso, ou estudando isso. Uma parte da minha atuação profissional é em cima disso. Mas ninguém ainda encontrou uma resposta definitiva e eu acho que ela não vai existir. acho que cada vez menos as habilidades que a gente precisa para o dia a dia vão ser adquiridas na escola e cada vez mais elas vão ser autoadquiridas. Autodidatismo, autoaprendizado, autoeducação e a família tem um papel muito grande nisso. Em orientar, em direcionar, em investir nas tecnologias e ferramentas certas. Mas uma coisa em educação não muda. Não é a tecnologia que vai fazer a diferença. São as pessoas que estão envolvidas no processo. A educação ainda vai continuar sendo um processo de transmissão de conhecimento de um para um. Ainda que eu esteja de um lado de uma câmera e a pessoa do outro, ela ainda é um processo de um para um. Ela ainda é transmissão de experiências, ela ainda é contar histórias, ela ainda é capacitar o outro a raciocinar e construir as suas próprias ideias. Mas a solução definitiva ou minimamente uma solução sustentável para como isso deva funcionar, definitivamente ainda não foi inventada.